Poucos, mas atentos, os militantes do Bloco de Esquerda que se juntaram no Funchal para o Comício Bloquista. Pela segunda vez na Madeira, no espaço de uma semana, Mariana Mortágua apontou baterias ao executivo de Miguel Albuquerque. A coordenadora nacional do Bloco garantiu existir um modelo económico muito particular nesta ilha. Há uma coisa que o PSD se orgulha mesmo e que quer exportar da Madeira para o resto do país, que é um modelo económico desastroso com que governou esta região nos últimos 50 anos. Porque na verdade o que o PSD na Madeira construiu foi um modelo de negócios, não é um modelo económico, é um modelo de negócios que alimenta uma rede clientelar, que tira os recursos dos madeirenses e os entrega a uma elite. Na segunda região, com o maior risco de pobreza do país, Mortágua destacou a crise na habitação, a crise climática e as desigualdades sociais, mas também há ricos. Mas é que na Madeira há ricos, e há ricos, muito ricos. Há famílias empresariais que vivem à sombra do Estado, que são protegidas nos monopólios, nos contratos de concessões, nas construções. O poder do PSD na Madeira não vem da liberdade, vem do medo. A coordenadora do Bloco prometeu regressar à região na última semana de campanha eleitoral para as eleições regionais.